Graças e paz do nosso Senhor Jesus, Deus te abençoe. Espero que o Espírito do Senhor fale contigo nesse dia. E o texto é Filipenses 2, 2 versículos 5 e 6. Olha o que Paulo diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus assume essa forma de servo e ele faz isso de maneira muito concreta no tempo e no espaço. Por exemplo, quando ele se reúne com os discípulos, lá no cenáculo, descrito em João capítulo 13, ele se despe e passa a lavar os pés dos discípulos, dando um exemplo concreto do que é o serviço, de como isso pode promover coisas boas para as pessoas. Exatamente isso. Paulo segue dizendo, olha, não façam as coisas por partidarismo, nem por vanglória, mas você deve considerar cada um os outros superiores a si mesmo. Não é fácil, hein? Considerar uma pessoa mais importante, considerar os outros acima de você, é um exercício, é uma disciplina que só o cristianismo propõe. Por isso a gente tem que entender que a humildade é ter o foco num só propósito, ter um só Deus, ter um só sentimento e ter Cristo como exemplo, porque ele é a cabeça, é ele quem sustenta, é ele quem mantém os membros conectados. E claro, o objetivo aqui, gente, é que a gente continue conectado com as pessoas. Se você começa a tomar decisões pensando só em você mesmo, um egoísmo, um orgulho, certamente você vai romper relacionamentos. E é tudo o que não pode acontecer no cristianismo. Outra coisa, a vanglória aqui é quando a pessoa começa a pensar de si mesma muito mais do que convém, muito mais do que ela própria é. Ela tem uma imagem exagerada de si que ninguém mais tem, só ela. Não faça isso. Caminha num cristianismo genuíno, um cristianismo que une, que promove amor, que conecta pessoas. Cristo fez isso. Ele fez isso com os seus discípulos. Ele continua fazendo isso com a humanidade. E nós temos esse privilégio de sermos cristãos e de nos envolvermos com o cristianismo genuíno. Que essa seja a realidade da sua vida. Você caminha tendo esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se entregou a cada um de nós, por cada pessoa, por cada membro do corpo para manter essa unidade. O Senhor nos abençoe. Quero orar com você especificamente nesse texto. Pai, que o Senhor nos ajude a ter esse discernimento, entender e compreender que privilégio nós temos de mantermos a unidade e de sermos também agentes de manutenção, Pai, desse cristianismo genuíno. Nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Pense sobre isso, mantenha o seu pensamento no lugar correto e lembre-se, aos pés da cruz, o terreno é nivelado, ninguém é melhor do que ninguém. Somos de Cristo e Cristo é nosso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.